O desemprego em 2013 foi menor que o registrado no ano anterior. Caiu de 7,4% para 7,1%. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, um estudo do IBGE que mostra o cenário do emprego a cada três meses em 3.500 municípios de todas as regiões do país. Nesta loja varejista em Brasília foram contratados 15 vendedores. Segundo a gerente, as vendas têm aumentado e a empresa está crescendo. Com o aumento das vendas, automaticamente há necessidade de contratar mais pessoas e capacitar para estar atendendo bem os nossos clientes. Márcio é um dos novos contratados. Casado e com uma filha, ele ficou cinco meses desempregado antes de conseguir a vaga. Eu fiquei cinco meses com desemprego, eu consegui faltando um mês para acabar. Fiquei muito feliz porque estava preocupado de não conseguir emprego. Assim como em março, 77% dos empregados do setor privado no fim do ano passado tinham carteira de trabalho assinada. Um aumento de 1% com relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que revelou ainda que a taxa de desemprego no quarto trimestre, em 2013, ficou em 6,2%, uma redução de 0,7% em relação ao período anterior. O desemprego também diminuiu quando comparado ao quarto trimestre de 2012. Ficou em 6,9%. A região sul foi a que apresentou a menor taxa de desocupação no período, enquanto o nordeste apresentou a maior taxa. Entre a população ocupada, a maioria tem entre 25 e 59 anos. Eu quero crescer, quero virar gerente, igual me espelhar na minha gerente, ver se eu consigo subir de cargo o mais rápido possível.